Bombe B Bombe B Bombe B O Global Risk venceu essa batalha Tava uma PEC Se tem umas partidas assim no membro Difícil mano Com as lendas aqui do meu time difícil Granada Granada Eu escolho o buraco Calma Calma Bombe Calma É isso, cara. O cara ainda me deixou com um, mano. Olha isso, cara. O cara ainda me deixou, cara. O cara ainda me deixou, cara. O cara ainda me deixou, cara. O cara ainda me deixou. O cara ainda me deixou, cara. O cara ainda me deixou, cara. O cara ainda me deixou. 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 Eu estou com uma retinha. Mas furiosa. O cara ainda me deixou. O cara ainda me deixou. Parailiar o trabalho. Eu não Mr. o cara ainda me deixou. O cara ainda me deixou. Eu não vou. eu tô varado ah não defusa não só para ter mais round mané onde mané quero falar médio CC não fez depois meu nome tá Mateus e uma goste Beleza Mateus uma água aí mano tinha uma água aí tinha uma água aí a cor é a água B tem B indo a tem base 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 Ponte 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 ah não Ponte mano é o cara que tá te dando tiro aí ô ô ô ô da onde essa porra então não sei o que é cara eu vou meter o pé aqui então e a porta aqui não é já fio lá em cima voando lá em cima voando olha lá olha lá só o que a mulher E aí meu ovo aí matei 15 Patrícia Cadê meus 250 no pics mané E aí 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 E aí